Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, é isso mesmo que vocês leram no título, tá? Foi vazado o passe de batalha da próxima temporada. Praticamente todas as skins já foram reveladas pra gente. Aí você me pergunta, como assim? Então, manos, a gente sabe, né, quando ficar perto aí do lançamento de uma nova temporada, começa a surgir, né, várias teorias, vazamentos aí na comunidade e tudo mais, né? Só que agora, mano, surgiu um vazamento de uma fonte bem confiável. E a gente sabe, já aconteceu, né, em temporadas do passado, né, dessas fontes anônimas aí confiáveis que os leakers falam, sem pra acertar o que chega no jogo. Então, a gente realmente tem que confiar no que eu vou falar agora aqui, né, que foi vazado aí por essa fonte, beleza? Então, né, no caso, ela entrou em contato com o Leaker Shiny e o Hypex, que são muito gigantes aí na comunidade, por isso, né, que eu falo que esses vazamentos têm grande credibilidade. Enfim, mano, esse Leaker falou que nada mais nada menos vai ter uma parceria com Attack on Titan chegando já na próxima temporada. Bom, essa parceria já vem sendo comentada há um certo tempo, né, eu falo aqui no canal que se fosse pra chegar uma nova parceria de anime, ou vai ser, né, com One Piece, que a galera pede muito, ou com Attack on Titan, né, como já tinha, né, também pedidos da galera, vazamentos indicando isso, e realmente Attack on Titan vai estar chegando aí na temporada 2, tá? E vai ser no passe de batalha mesmo, de acordo com esse Leaker, a skin do Eren e Eger, eu acho que é assim que se fala, tá, porque eu não conheço muito bem o personagem, enfim, ele vai ser a skin secreta da próxima temporada, a skin extra, né, melhor dizendo, que a gente vai liberar, né, mais aí na metade da temporada, como foi o Geraldão, no caso, aqui nessa primeira temporada. E realmente, né, não é uma grande novidade isso aqui, tipo, a gente receber uma skin de parceira no passe, mas, né, é uma novidade sim, né, a gente realmente tá recebendo agora Attack on Titan, então, né, se você é fã ali do anime e tudo mais, né, pode ficar muito feliz com essa notícia. E não para por aí, manos, esse Leaker falou também que a skin aí do Lagarto, que apareceu agora nessas missões, né, tipo que eu falei ontem com vocês, vai ser o próximo passe de batalha, junto também, né, com uma nova versão do Atemporal, exatamente. Bom, o Lagarto, pra mim, não é uma grande surpresa, né, inclusive eu falei isso no vídeo de ontem pra vocês, que fará muito sentido, né, que fosse uma skin de passe de batalha, e realmente, né, agora confirmado aí por essa fonte anônima, e só que, manos, uma coisa que ninguém tava imaginando é que o Atemporal, né, ia estar voltando no jogo, né, tendo uma nova versão fazendo parte do Paz de Batalha. Eu venho falando do Midas há muito tempo, tá ligado? Arquivos indicando o Midas voltando e tudo mais, então se fosse pra apostar numa skin antiga, né, de sucesso da comunidade, pra voltar no passe com uma nova versão, com certeza eu iria apostar no Midas e não no Atemporal, né, então isso aqui me pegou bastante surpresa, mas não deixa, né, de ser uma parada boa, porque o Atemporal é uma skin que muita gente gosta, inclusive acho uma skin muito bonita também, né, então o Atemporal, de fato, vai estar chegando no próximo passe, lembrando, claro, né, que vai ser uma nova versão dele. E pra fechar aqui, manos, então, o assunto das skins, toma aí, manos, 5 skins do próximo passe, simplesmente assim, né, o cara falou que essas concepts estarão, né, no Paz de Batalha da temporada 2. No caso, né, o Eren não é uma concept, tá, uma imagem do Google mesmo ali no canto esquerdo, mas as outras 4 skins da direita são todas concepts que vão estar chegando, uma delas que eu já falei, né, do canto direito lá o lagartão, mas essas 3 do meio, ele não falou muita coisa, né, só falou que elas vão chegar no passe, tá, a gente pode ver uma skin feminina de coelha, e mano, sinceramente, tá muito bonito essa skin, pelo menos na concept, a skin do meio ali também achei muito louca, sabe, muito bonita mesmo, e também tem outra linha de máscara e tudo mais, essa aí eu não achei tão, tão da hora, talvez, né, não sei, né, a gente sabe que concept às vezes é um pouco diferente, mas enfim, mano, a skin da coelha ali, a outra, achei muito legais, o lagarto também, tô bem empolgado pra ver, então, tipo, contando o Eren, a gente já tem aí 5, 6 skins no caso, né, porque o atemporal não tá aqui nessa imagem, então a gente já sabe 6 skins de 8, né, que são 7 do Paz, skin extra, chegando na temporada 2, praticamente todas as skins aí já foram vazadas pra gente, e um detalhe, mano, eu tenho quase certeza que as outras 2 skins vão ser femininas, porque se a gente parar pra pensar, só foi vazado skin masculina, tá ligado, a única feminina é a coelhinha, e geralmente a Epic, né, coloca, tipo, no passe 3 masculinas, 4 femininas, ou 3 femininas, 4 masculinas, sempre deixa um número meio padrão, meio certo ali, tá ligado, então como só foi vazado uma skin feminina, eu acho que as duas que estão faltando, né, que essa fonte não falou pra gente aí e tudo mais, talvez ele não saiba, sejam femininas, tá ligado, pra fechar pelo menos 3 femininas, já que serão um número muito pouco, né, somente uma ou duas, de qualquer maneira, realmente isso faz sentido, levando em conta, mano, que os áudios aí do Portal de Fenda, pra quem não sabe, botando no espectrograma, a gente consegue ver algumas imagens, como dá pra ver na tela, e qual a imagem que aparece lá no canto esquerdo superior, né, a primeira imagem? Exatamente, é um coelho, tá ligado, então faz muito sentido, né, levar em conta aí que a skin feminina da Concept vai tá chegando, né, por conta desse espectrograma, e também lembrando que a Páscoa tá muito perto, tá ligado, tudo se encaixa pra, de fato, skin feminina, né, ser o próximo passo de batalha, além disso, né, claro, tem a confirmação aqui da fonte anônima, que já será o suficiente, né, enfim, tá aí então, manos, pra vocês, seis skins, né, lembrando que o A Temporal não tá na imagem, de oito, chegando no próximo passo, comente aí já a sua opinião, se você curtiu, se você não curtiu, né, pode deixar aí embaixo. E outra coisa muito importante que ele vazou pra gente também, é o tema do mapa, sim, manos, ele já falou pra nós que a temporada 2 vai ter um tema do futuro, um tema futurista, assim como foi, por exemplo, a Torre Snail, lá na nona temporada do capítulo 1, né, quem jogou na época com certeza vai lembrar, foi a única temporada, se eu não me engano, que teve, tipo, locais do futuro mesmo, tá ligado, eu posso tá enganado, mas pelo que eu lembro é isso, então, tipo, vai ser um mapa, né, com locais chegando nesse tipo aí. E, manos, eu também achei isso muito legal, porque já faz um tempo, né, que a gente não tem locais aí do futuro e tudo, e outra coisa é que, tipo, dá um belo contraste com o tema atual do mapa, né, afinal, o tema atual é, tipo, paradas mais antigas, né, idade média e tudo mais, então vai ter, sei lá, uma parte muito antiga, uma parte do futuro, é um negócio meio maluco ali, né, um contraste muito bacana, eu, pelo menos, achei interessante. Enfim, manos, tá aí, então, alguns vazamentos que eu queria falar pra vocês, skins, tema do mapa, já é muita coisa, né, em relação à próxima temporada, então, né, comenta aí a sua opinião a respeito de tudo isso, eu já tô bem empolgado, é aquela coisa, tá ligado, começa a chegar a final da temporada, tipo, meu hype tá lá, meio padrão, assim, aí começa a vir uns vazamentos, começa a vir tudo, meu hype começa a subir, não vou mentir pra vocês, já começa a ficar mais hypado, então, né, eu também espero que vocês estejam no hype, né, afinal, sem hype, aí parece que não tem graça o lançamento de uma temporada, mas a Epic Games é muito boa nisso, tá ligado, eu tenho certeza que esses vazamentos que acontecem não é de hoje, já faz muito tempo, inclusive, não é sem querer, tipo, essas fontes anônimas, eu não acho que eles conseguem, assim, por acaso, essas informações, tá ligado, eu acho que é tudo já pra gerar um hype na comunidade, a Epic Games sabe muito bem, né, que isso faz bem, aí pro lançamento de uma nova temporada. E pra finalizar, mano, só lembrando vocês que agora, né, 6 horas da tarde, vai estar acontecendo o campeonato do Creed, certo? É do modo solo, construção zero, vai até as 9 horas da noite, lembrando que todo mundo, né, pode participar, e as top 500 posições aqui na região do Brasil, né, conseguem skin a mochila de graça, então, né, se você tinha esquecido, corre aí pro jogo, mano, mas ainda dá tempo de você participar, né, pegar alguns pontos e ver como é que fica sua colocação, lembrando, né, que somente 8 pontos aí, né, só participando, basicamente, você consegue, né, um spray de graça exclusivo aí na conta também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, né, e claro, comenta aí o que você achou de tudo isso, né, mande pro amigo seu, já pra ficar naquele hype do lançamento de uma nova temporada, muitas skins já foram vazadas de uma vez só hoje aí, por essa fonte anônima, lembrando, claro, né, que tem sim grande credibilidade, várias fontes anônimas já deram informações importantes de temporadas antigas, e quase sempre eles acertaram, então, de fato, eu acredito, né, que os vazamentos que eu falei aqui estão corretos mesmo. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!